Localizada à margem da BR-116 no quilômetro 522 em Caratinga, a área da unidade 3 é um espaço que atende a um termo de cooperação técnica firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Fundação Educacional de Caratinga. Com a missão de transformar a fazenda experimental em referência estadual de organização e funcionamento ecologicamente sustentável, um plano de trabalho com metas a serem cumpridas tem sido seguido. A Fundação Educacional de Caratinga assumiu já há algum tempo o compromisso junto ao Ministério da Agricultura de fomentar diversas ações na nossa unidade 3. Essas ações procuram envolver a sociedade como um todo, a pesquisa e o ensino. Uma das nossas obrigações é esse comprometimento, essa parceria com órgãos e com entidades que fomentam isso em seu objeto. Dentre essas ações, só neste ano de 2021, mais projetos e parcerias importantes têm sido oficializadas, firmadas e colocadas em prática. Para o ensino, a fazenda também tem uma enorme relevância. Nós contamos nesse momento com parcerias muito importantes de órgãos federais e estaduais que junto conosco estamos fazendo termos de cooperação técnica. Temos condições dessa forma, através desses convênios, de estar trazendo para dentro da instituição profissionais renomados e instituições também de grande credibilidade para que possamos contribuir na formação dos nossos alunos e também para a integração do ensino, da pesquisa e da extensão, fortalecendo esse tripé para a educação. De acordo com Daniel Vilela Vieira, Auditor Fiscal Federal Agropecuário, chefe da Unidade Técnica Local de Caratinga, da Superintendência Federal de Agricultura em Minas Gerais e também médico veterinário, desde 1998, esse termo visa a utilização da fazenda para a difusão de tecnologias para o produtor rural. Em 1998, nós fizemos um convênio com a UNEC e com a Cooper Café, visando manter o laboratório de análise do solo e manter a fazenda. A Cooper Café foi nossa parceira até 2005, se eu não me engano, 2006. Depois a UNEC continuou mantendo a fazenda. Depois disso, o convênio foi alterado, passou a ter o centro de reabilitação do Cazu, que fez uma obra importantíssima aqui. E atualmente aqui, ela é um centro de difusão de tecnologia do produtor rural. Nós temos vários cursos que acontecem aqui e a manutenção de todo o espaço. O convênio determina a manutenção do patrimônio público, a preservação da fazenda e o retorno social, que é feito por meio dos cursos e demonstrações para os produtores, como também pela subvenção e existência do laboratório de solos Dr. Joaquim Eury Pereira, que inclusive está sendo reestruturado, conforme explicou Fátima Breto, responsável técnica pelo laboratório e engenheira agrônoma. Fornecer uma análise de qualidade, o pequeno, o médio e o grande produtor. Também a gente está atendendo todas as exigências dos órgãos, executam essas proficiências dentro dos laboratórios, a Embrapa e a Proferte. Então a gente está buscando esse selo de qualidade e nós estaremos sendo também qualificados por essas instituições. Ampliar os compromissos da fundação com a sustentabilidade e avançar em indicadores ambientais e sociais tem sido a premissa da FUNEC. Apoiar, além de fazer parte de projetos nesse sentido, solidificando parcerias, como com o Cicobi Credit Cooper, que desenvolve programas socioambientais como o Nascente Viva e o Revitalizar, é fundamental. Nós juntamos o nosso trabalho DNA com a intenção, com o interesse e com o compromisso da FUNEC com a unidade.